A imaginação é só pra quem corre a tarro Meio que é passar os fãs de trás, se aro trás Onde eu chego eu tomo puta mulherada Entra em pau, meu cordão é um absurdo Meu perfume é surdo, de cristão ou de oi De tome ou de oi, de cd mil da rosa Querido na bala, bem vindo no meu puta Eu sou simples, sou guiador Não é realidade, vira o passado, dizem necessidade Não faz felicidade, mas afasta de Não faz tristeza, mas afasta a felicidade Talvez chupar um cu e pá e não sei o que lá Seja minha maior riqueza, não é imaginação É realição, já vira o passado, dizem necessidade Vete não, meu, na carroceria Meu, na carroceria Correria, transfatura Pica não, meu, festinha na picadura No apelo, meu, um MW, áudio que é dado Pica dura, no meu, um Nós tapanho nas puta, meu, um E no meu vocabulário Não existe puta pia Nós investe no meu cu E o suflui da picadura Não é, não é imaginação É meu cu Viado não é verde, verde é bambu Bola na rede, pau no seu cu E o suflui da picadura E o suflui da picadura Tempo